Olá, estamos iniciando o programa hoje aqui na Memphis, uma empresa especializada em fotos e vídeos, claro, para casamentos, festas em geral, aniversários, olha, uma tradição aqui em Santos. Mas hoje nós estamos aqui não para falar da Memphis como um todo, mas sim para falar de um serviço muito bonito, muito especial, que a Letícia, a Jo e o Tiago fazem, que é clicar, nenenzinhas, olha, babies, nenenzinhas de nenenzinhos, né? Babies, que trabalho lindo, hein? Parabéns, parabéns. E ela é uma fofa aqui, com tanto carinho, fazendo essas fotos. Comenta um pouquinho sobre esse trabalho. Então, nós fazemos com muito amor e carinho todo o nosso trabalho, desde a barriga da mamãe, acompanhando até o aniversário de um ano. Nós temos muito amor e carinho pelo que fazemos, além da fotografia, tem que estudar bastante e tem que ter principalmente muito amor pelas crianças. E é um trabalho que nos enche de alegria ver depois as mães recordando quando eles estavam bem pequenininhos, os jeitinhos que os bebês ficam brincando, carinhas, palminhas, pegando o pé. Cada fase do bebê tem uma descoberta e a gente registra tudo. Que lindo. E, Jô, o que que vem a ser a foto newborn? Então, o newborn é a foto do recém-nascido. Então, a gente faz essas fotos. Ela não está há muito tempo no Brasil. Tem mais ou menos uns oito anos que ela está no Brasil. Desses oito anos, tem uns sete mais ou menos que a gente já está fazendo. Então, é uma fotografia muito delicada, que é o recém-nascido. A fase ideal é de cinco a quinze dias de nascido. Mas a gente prefere fazer de oito a doze dias. O newborn é uma releitura do útero. São posições do bebezinho no útero. E eles estão dormindo tranquilos. E fica muito bonitinha as fotos, porque a gente posiciona com muito amor, com muito carinho. Cada bebê tem um jeitinho. Uns gostam de ficar de bruço, outros não. Então, a gente respeita o limite do bebê. Esse é um ensaio newborn. É uma releitura do útero. Que lindo! E olha, são fotos maravilhosas. E um presente, assim, um presente e tanto para a vida toda aí, para os pais, não é? Para a mamãe, para a família. Porque, assim, o nenenzinho mal acabou de nascer, claro. Ele tem uma fisionomia, ele tem aí, não é? Um jeitinho todo especial, que a da nenê é único. E depois vai evoluindo. Então, quer dizer, vocês fazem esse trabalho aqui e com acessórios, né, Lê? Com acessórios que vão colocar o bebê aí, às vezes, numa caminha, numa roupinha diferente. Isso. Nós temos algumas costureiras confiáveis que fazem roupas super confortáveis para o bebê e não sejam muito quentes, porque, primeiro, o bebê não gosta que coloque nada pela cabeça. Então, as nossas roupas são feitas especiais para eles. Temos todas as tiarinhas, roupas para meninos, lacinhos, todo delicado. E a gente compõe os cenários com cestinhos, com pelinhos. Nada que deixe muito pesado a foto e que mostre realmente o bebê, né? E assim, como eu falei, não é? Cada bebê é único e eles têm uma gama aqui tão grande de acessórios e roupinhas, sempre reciclando, não é? E ela peste as criancinhas com facilidade, com tanto amor, com tanto carinho. Dá gosto de ver, viu? Já é uma prática. Todo dia a gente tem uns bebês, tem três, quatro bebês por dia. Então, acaba ficando uma coisa prática para a gente já pegar. Às vezes, o primeiro contato com o bebê é um pouco difícil, porque a gente não sabe se ele aceita. Então, às vezes, eu deixo a mãe trocar, mas a gente já é super segura. Então, a gente já pega o neném no colo, já coloca a roupinha e eles já sentem a confiança em você. Porque sabe que não é nem alguém que vai picar eles, que não é nem uma pediatra, não é nada. É só um trabalho de amor para registrar para a vida deles. Que o trabalho que a gente faz é para eles no futuro também, né? Para eles se verem como bebês, né? Com certeza. E assim, tem todo aqui um cantinho especial, não é? Que o estúdio, ele na realidade é preparado para receber essas criancinhas. Então, quer dizer, aqui é tudo voltado para elas. Tem musiquinha, aí tem os cenários, tem o carinho delas aqui, não é? Que tem que ter muita paciência. Porque o bebezinho é que vai determinar aí a duração da sessão, digamos assim, não é? Porque tem... Quem manda é o bebê. Sempre o bebê manda na sessão. E lembrando também do cuidado com as roupinhas, com a higiene do local. Você vê aqui, está todo mundo descalço, porque aqui ninguém pode entrar de sapato. Nem o bebê. Então, a gente cuida, sempre está passando o álcool nas mãos, cuida muito bem das roupinhas, de tudo que vai usar no bebê, entendeu? A gente usa o som do útero, que é um church, né? Que a gente coloca para acalmar o bebê. Então, a gente tem todo aquele cuidado com... principalmente com a higiene do local. Sempre está muito limpo e tem o aquecedor também, que a gente usa o aquecedor para os pequenos, que mesmo que a temperatura corporal da gente é uma e é do bebê a outra, eles sentem muito frio. Então, a gente usa o aquecedor. Então, a gente... é... a gente procura estudar muito para estar sempre aprendendo a anatomia do bebê, entender a mãe, entender o puerpério, que é difícil no começo. Então, a gente se preocupa com todos os lados. É eu, a Letícia, estudando, o Thiago também. A gente vai indo e está saindo aos pouquinhos. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha só pra mim. Ilumina este céu. Pro luar não ter mais fim. Brilha, brilha... Legal. E são fotos tão bonitas. É... vocês estão vendo aí as fotos, né? Nós estamos mostrando. E é um trabalho, como você falou, de tantos anos, né, Ju? E tem sempre crianças aqui. Todo mundo quer a recordação do seu filhinho, da sua... né? Do seu bebê. Isso. É... nós estamos no mercado já há 30 anos. Lá, quando a gente começou com a Memphis, era bebês. Só que esses bebês cresceram, a gente fez os 15 anos. E cresceram e viraram as noivas. E casaram, vieram os bebês e aí a gente deu continuidade. Agora, com o Thiago, com a Letícia, que gostam, né? Então, é muitos anos no mercado. E tem clientes aqui que já tem quase 30 anos, né? A mãe, que aí veio o bebê, que já teve outro bebê e vai indo. É o ciclo da vida, né? E a gente registrando isso. Que bacana. E o Thiago, ele é que clica aí as mamães grávidas, é isso? Como é que é, Thiago? Nos conte aí o seu trabalho. Isso. Eu registro um pouco da gestação das mamães. E é um momento também especial pra ela, único. E é todo envolvido no processo familiar. Como a gente é empresa familiar, então a gente registra, como a Jo falou, todos esses anos. Então, cada um fica responsável por uma área do evento. Eu faço mais a parte de gestante, dos casamentos e elas fazem o acompanhamento dos bebês e o newborn. Você e o seu pai, não é? O papai tá lá fotografando a gente, olha. Família sempre unida, que legal. Quer dizer, casamentos, aniversários, festas. Sim, a gente registra um pouquinho de tudo. E como a Jo falou, a gente vai contando histórias. Tem histórias que nós contamos, que aconteceu comigo, de ter uma noiva, que eu fotografei os 15 anos dela. E agora fotografei o casamento, 10 anos depois. E algumas noivas que minha mãe fez o casamento, eu fiz o ensaio gestante. Tanto da primeira gestação, quanto da segunda gestação. Vai acompanhando. Enquanto esse meio tempo eu vou acompanhando a gestação, elas vão acompanhando os ensaios de acompanhamento de 1 a 12 anos. Então, acompanha toda a história da vida das pessoas. Que legal. Família trabalhando unida. Que bonito, né, Jo? Isso. A gente trabalha junto. Eu não gostaria muito. Eu queria que eles fizessem outra coisa. Mas eles amam a fotografia, então é puro amor mesmo. São os patriarcas, né? Eu e o Jorge. A gente começou com a Memphis e aí agora nasceu a Mom Baby da Memphis. Essa Mom Baby é muito especial. Estou apaixonada por esse trabalho, viu? Vocês viram as fotos? Que lindas. Nossa, um bebezinho fica assim, em cada posição diferente, em cada coisa bonita. Nossa, dá vontade de levar todos pra casa. Ai, eu queria todos. E às vezes tem algumas brigas de mães e falam assim, ai, você não pode passar uma noite lá em casa? Porque o bebê não dorme em casa e chega aqui e dorme. Aí fala, mas o que você fez? Ou então na hora de trocar roupa que o bebê sempre chora em casa e é que o bebê não chora. Aí a mãe fala, mas o que você fez? Que roupinha é essa que não dá choro pro neném? Então as mães acabam tendo um carinho muito grande pela gente e a gente quer... Eu falo, quero todos pra mim. O meu sonho é ser mãe, né? Eu fico assim, ai, que coisa mais linda. Lê, nos conte assim, esses cenários, vocês que montam, né? As duas que fazem esse trabalho aqui na Memphis. Esses cenários, vocês cada vez fazem alguma coisa diferente. Tá sempre estudando, sempre recriando. É isso, fazendo essas coisas bonitas. Essa combinação, né? Da roupinha com cenário, o cestinho, a caminha. É isso. Tem todo um estudo, né, de cores. E assim, nós gostamos de agradar muito as mães. Porque às vezes eu gosto de uma cor que eu amo muito. E a mãe, ah, não, mas eu não gosto dessa cor. Então a gente, não é porque eu gosto que a mãe tem que gostar. Então, por exemplo, no newborn, eu gosto de perguntar quais são as cores do quarto do bebê. Porque se tem alguma decoração, porque eu posso tentar trazer para o ensaio algo que ela vai colocar com prazer no quarto do neném. Não adianta o quarto ser rosa e eu colocar uma coisa verde, entendeu? Então, é todo um estudo. Todo o ensaio de acompanhamento também são três trocas de roupa. Elas têm que ser harmônicas para montar o álbum, para não ficar tudo colorido. E no Smash também são cores que combinam flores, aqueles pompons, bandeirinhas, tudo colorido e combinando. Plantinhas também são as nossas roupas. Então a gente estuda cores, roupinhas, ver o que combina para poder mostrar para os clientes. O nosso diferencial é mostrar isso, para não ficar só a personagem, coisa que é a mesma sempre, todo ano. A gente, todo ano, principalmente no ensaio de Natal. O ensaio de Natal é o nosso ensaio mais procurado e a gente tem mais de 200 crianças que fazem com a gente. Então, a gente precisa mudar todo ano, porque essas crianças mudam todo ano. Então, eu preciso sempre ter coisas novas. Olha, é realmente um trabalho fascinante. E você aí que está nos assistindo, que não conhece ainda a Memphis, olha, vem conhecer. Você que tem o seu filhinho, a sua filhinha pequenininha, recém-nascida, vem fazer esse trabalho. Newborn, é tão especial, tão lindo. Você vai guardar aí para a vida toda, viu? Vem conhecer aqui, ó, carinho aqui é o que não falta, viu? O carinho, o amor, paz, dedicação, paciência. Ela tem tanta paciência com os anezinhos, viu? Parabéns, parabéns. A May está aqui, parabéns para você, para você, Jô, viu? Para o seu marido, para o seu filho também, clicando aí as mamães, viu? E parabéns por esse trabalho lindíssimo. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente também. É uma gratidão a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento das pessoas também, pelo carinho, pelas mensagens que a gente recebe diariamente sobre as pessoas. É muita gratidão e amor pelo que a gente faz, né? Porque algumas pessoas falam assim, como você faz as crianças rirem? Não é tão difícil assim. Tem criança que realmente é um pouco séria, mas assim, os por trás da câmera ninguém sabe. O que eu samba aqui, o que eu danço, a galinha pintadinha. As mães que estão assistindo, elas sabem o que elas veem. Olha, a gente já está na dancinha do Baby Shark. A Baby Shark. Já todo mundo já conhece. Já sabe a música, é verdade. Bacana, bacana. Olha, foi um prazer estar aqui realmente com elas, que são encantadoras, tá bom? O filho também. E olha, venha conhecer aqui, que você não vai se arrepender, tá bom? Vou chamar um pequeno intervalo, eu volto já já. Fiquem com as imagens aí do trabalho lindíssimo que elas fazem, clicando aí, as criancinhas, pequenininhas, recém-nascidas, e acompanhando aí o seu crescimento com fotos lindíssimas. Eu volto já. Fiquem com as imagens. Fiquem com as imagens.